Você tem visto como se tivessem flashes, relâmpagos, manchas flutuantes na visão semelhantes a pequenas moscas ou uma sombra em uma parte do seu campo de visão? Tome cuidado! Eu sou o Maiko Tachiro, médico oftalmologista, trago para você dúvidas comuns sobre as doenças que atingem os seus olhos. Se você começou a ver todos esses sinais que eu falei, como os pontos pretos, flashes, relâmpagos e manchas escuras na visão, preste atenção, pois isso pode ser um sinal de uma lesão muito grave chamada de descolamento de retina. O descolamento de retina é quando a retina, que é uma membrana responsável por nos fazer enxergar, que fica lá na parte de dentro dos olhos, ele se descola da parede posterior do olho. Isso faz com que a retina perca oxigênio e sangue que o estava nutrindo. Com isso, essa retina irá entrar em necrose, perdendo a sua função e a sua visão será perdida. O principal caso do descolamento de retina são os rasgos e os buracos na retina. Geralmente isso ocorre quando o gel vítreo, que é uma substância gelatinosa que preenche o olho, ele se desgruda da retina e provoca esses rasgos. Esse gel vítreo pode se infiltrar dentro desses rasgos e levar ao descolamento de retina. Durante esse processo, é comum sangramento de pequenos vasos sanguíneos, causando então uma turvação nesse gel vítreo, o que nos faz ver então esses pontos pretos e as moscas volantes. O vítreo está aderido à retina desde o nascimento, mas com o passar dos anos, principalmente após os 40 anos, o vítreo começa a desgrudar da retina, por isso que o descolamento de retina é mais comum em pessoas a partir dos 40 anos de idade. O descolamento de retina também pode ser consequência de traumas, diabetes, doenças inflamatórias oculares. Pessoas com miopia também estão mais propensas a adquirir o problema. Devem se proteger durante as práticas de esporte que podem levar a um trauma no olho, como por exemplo na prática do futebol. Como podemos descobrir se estamos com o descolamento de retina? O diagnóstico do descolamento de retina é realizado através do exame de fundo de olho na consulta com o senhor oftalmologista, através do mapeamento da retina, onde é feito com a pupila dilatada. Como é tratado o descolamento de retina? O tratamento do descolamento de retina, na grande maioria das vezes, é com cirurgia, onde se retira esse gel vítreo e deixa a retina colada novamente. Então, você já teve algum desses sintomas? Tem alguma dúvida? Me conte aqui embaixo, será um prazer te ajudar. Um grande abraço e até a próxima!